Olá pessoal, hoje eu vim trazer aqui para vocês uma notícia excelente. A gente acabou de receber o caniço Fucarava 4,20 da Rapala. Ele é ideal para você que está procurando um caniço com alta qualidade e com preço justo. Esse caniço teve muita procura, ganhou uma grande demanda dos pescadores após um review do nosso amigo Ricardo Azevedo do canal Videomania. Esse equipamento tem como principal diferencial o peso, apenas 470 gramas, ponta híbrida e equipada com o kit de passadores inox Fuji Low Rider. Então pessoal, essa é a dica de hoje. Lembrando que aqui você consegue agora pagar com 10% de desconto no boleto Opix. Além disso, parcelar em até 10 vezes as suas compras e usar o saldo de pontuação que você tem no Clube Papaciri como desconto na compra de um produto novo. Então essa é a dica, vem com a gente, vamos pescar!